Como fazer a excursão a Machu Picchu, de onde sai, onde eu contrato, onde tem o melhor preço, qual agência bacana, o que que tá incluso, tem a van que vai até a estação de trem, o trem que vai até Agas Calientes, tem várias coisas aí que as pessoas têm dúvidas. Nesse vídeo a gente vai explicar certinho como funcionam os passeios a Machu Picchu, tudo mastigadinho pra vocês, onde contratar pelo melhor preço, tudo que você precisa pra ter uma experiência incrível lá em Cusco, no Peru. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do grupo Dicas, e hoje nós vamos falar de um dos passeios que é um dos mais requisitados do mundo, gente. Nem da América do Sul, do Peru, é do mundo, que é uma das sete maravilhas incríveis aí do mundo, que é Machu Picchu. Muita gente viaja pra Cusco só pra fazer o passeio a Machu Picchu. Pra quem ainda não sabe, ou não pesquisou nada, gente, Cusco é a cidade que fica um pouco, não a mais próxima de Machu Picchu, que tem outras um pouquinho mais próximas, mas a cidade turística que tem uma estrutura pra você ficar, hotéis, uma estrutura mais bacana, é Cusco. Então as pessoas geralmente viajam a Cusco e de lá fazem o seu passeio a Machu Picchu. Tem gente que às vezes que dorme em águas calientes, você vai ouvir muito essa cidade, que é a cidadezinha mais próxima ali, que é na verdade um vilarejo, é bem mais raiz, sabe, estrutura. Mas é muito legal, quem quiser uma experiência bacana de ficar, pra conhecer a cultura, um vilarejinho bem bacana. Mas, resumindo, você vai pra Cusco pra poder ir a Machu Picchu. Ah, Lorenzi, mas como que eu faço então pra ir pra lá? Aí você tem que contratar um passeio, uma agência que vai fazer todo esse trajeto. Você consegue fazer por conta própria? Consegue. Você consegue porque tem que ir até a estação de trem, que já é uma viagenzinha. A agência te pega de van, mas se você quiser, você pesquisa um ônibus, um trajeto, contrata um transfer no hotel pra ir até a estação de trem. No trem, você tem que comprar a passagem de trem pra ir até Águas Calientes. De Águas Calientes, você ainda tem que ir um trecho aí de carro até o começo da... Então, é uma logística muito difícil de organizar sozinho. Dá pra organizar sozinho? Dá. Se você realmente é desse perfil que gosta de fazer tudo por conta, dá pra fazer, dá pra pesquisar. Mas pra 90% dos turistas, né, que não tem tanta essa experiência e que querem ter uma viagem tranquila e com as coisas já organizadas, o passeio é essencial, tá? Tem várias empresas que fazem esse passeio. Tem uma que a gente gosta muito, que a gente sempre compra lá, que é um site gigante. Ele tem só agências boas credenciadas e sempre com preço muito bom. Então, gente, muito competitivo. Eu vou deixar aqui embaixo no link, na descrição do vídeo, dá uma olhadinha, compara os preços com as outras, mas é um site que vende todos os passeios de lá. Além de Machu Picchu, tem o Vale Sagrado dos Incas, que é um passeio imperdível, a excursão e a trilha até a montanha Arco-Íris, o da Laguna também, que é uma das coisas mais lindas do mundo. Tem tudo lá. Dá uma olhadinha, o Tour por Cusco, a gente compra sempre e contrata lá. Dá uma olhadinha, que tá bem legal. E aí, lá tem algumas opções. Você vai ver que tem várias opções legais, uma importante, tá, gente? Tem, pra quem mora no Brasil, igual eu e fala português, tem o passeio já com guia em português. Isso ajuda muito, te dá um outro panorama, é muito legal. Tem a opção também em espanhol e em inglês. E tem algumas outras línguas, dá uma pesquisada ali se você fala alguma outra língua. Mas isso eu achei muito bacana, tá? Isso já dá uma outra cara aí pro passeio ficar muito mais legal. O passeio, ele tá incluso, ele pega uma avante, pega às quatro e pouco no seu hotel. Tem que acordar muito cedo, gente. Todos os passeios lá são assim, tá? Os outros também. E aí você parte em direção à estação de trem, uma avante leva até lá. Lá você já vai ter o ingresso comprado. Você vai embarcar no trem com o seu grupo. É um trem panorâmico sensacional, gente. O trem dá umas duas horinhas e pouco até lá. Tem águas calientes, mas é um passeio incrível. Porque ele é todo panorâmico, ele é de vidro, ele tem várias danças típicas. No meio do trem você vai ver que começa a ter várias experiências culturais legais, comidinha. Tem várias coisas inclusas, tá? Por isso que vocês vão ver que o preço é um pouco puxado. Vocês vão achar um pouquinho... Não caro, né? Mas é muito mais caro do que os outros passeios. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas é um passeio diferenciado. E é o dia inteiro, tá? Aí você vai chegar em águas calientes. Eles vão com vocês até o ponto inicial. Vai começar a subida lá pro Machu Picchu. Te explicam tudo. Tem almoço incluso. É um passeio, gente, com tudo incluso mesmo. Você não vai se preocupar em fazer nada. E vai ficar o dia inteiro. São de 14 a 16 horas de duração. Porque são 4 horas, 4 horas e meia até chegar em Machu Picchu. Mais o tempo que você vai ficar lá conhecendo tudo. Subir a montanha, escalar. Tem que ter um preparamento físico mínimo, tá, gente? Esse não é tão. Os outros são mais. A trilha da montanha colorida do arco-íris, que é muito legal. São 2, 3 horas subindo montanha na altitude, lá pra cima. Machu Picchu precisa fazer um pouco, tá? Não é tão assim igual os outros, mas tem que ter um preparamento. E dicas importantes que eu dei no outro vídeo. Se você não viu, assiste todas as dicas do Peru. Muito importante. Ou de o que fazer em Peru. Que eu falo de todos os passeios. Eu bato muito na terra com a altitude, gente. Lá você precisa se acostumar com a altitude. Cusco tá 3.400 metros acima do mar. Então, quando você chega em Cusco, um, dois dias, fica lá. Só passeia pela cidade. Não faz esforço nenhum. Porque seu corpo, respiração, você vai ficar ofegante, dor de cabeça. Você vai sentir. Isso é uma aclimatação. Você precisa adaptar seu corpo. Fica dois dias na boa. Toma chá de coca, que ajuda muito. Eles tomam muito. Tem em todos os lugares. Dá uma caminhada. Usa muita água, gente. Bebe muita água. Caminha pra se exercitar um pouco. No terceiro dia, aí você tá apto praticamente a fazer de boa. Não tão de boa, porque dá uma canseira. Mas a fazer os passeios, tá? Machu Picchu, ele fica abaixo de Cusco. A montanha, tem algumas montanhas que ficam mais altas. Mas Machu Picchu mesmo fica um pouco abaixo. É 2.800 metros de altura. Então, já não é tão complicado. Se você tiver ambientalizado com Cusco, já vai ser um pouco mais tranquilo. Você já vai estar bem preparado pra fazer Machu Picchu. E aí, no final do dia, você retorna pro seu hotel, gente. É legal que eles cuidam de tudo. É uma experiência fantástica. O preço. Quanto é isso, Lorenzi? Fala logo. É o preço um pouquinho salgado, tá, gente? É 2 mil reais essa experiência completa. O que que rola, tá? Você é obrigado a comprar o ingresso também pra entrar. Tem o ingresso dos dois trens, das vans. É muita coisa inclusa. Se você for fazer tudo por conta, não vai sair tão mais barato, tá? Tem gente que se ilude e fala, ah, vou fazer tudo por conta, vai ficar mais barato. Não. Na hora que você põe na ponta do lápis, tudo isso, gente, dá quase isso. Então, não tem muito pra onde correr. Tem uma opção, nesse link aqui embaixo desse site, é legal que tem várias opções. Você consegue trocar. Se você não quiser, por exemplo, o guia português, você quer o inglês ou espanhol, tem grupos mais baratos. Porque a maioria das pessoas que vão lá falam inglês e espanhol. Então, cai pra 1.500 reais. Mas aí você também não tem o tour do trem panorâmico. É um trem diferente, um trem normal, que eu acho que já perde um pouco o charme. Tem algumas opções, mas esse de 2 mil, gente, foi uma experiência fantástica. Eu acho que você tem que investir um pouquinho. Os outros, pra te tranquilizar, são muito mais baratos, tá? O do Vale dos Incas, que é o dia inteiro também, é 170 reais, 180 reais. Se você pega aí a da Montanha Arco-Íris, também é em torno disso. Os outros passeios são muito mais baratos. Você vai economizar muito. O restaurante é barato lá no Peru. Tem várias coisas baratas. A viagem é barata. Mas esse passeio do Marte Pítio, realmente, é a parte mais salgada, mas é a mais incrível da viagem. Do site, muita gente vai falar, Gabriel, esse site aí é confiável? A gente usa ele já faz uns 7 anos. Eles são, acho que é o segundo maior ingresso de sites e excursões do mundo. A gente começou usando muito na Europa, que eles começaram lá. Mas, gente, eles são gigantescos. Nunca deu um problema. Eles são muito bons. Esses passeios de Cusco são muito bons, mesmo a qualidade deles, atendimento. Você vai ver as avaliações das pessoas. Então, você vai ver que tem lá 4 mil avaliações, nota 8.8. Cara, é um serviço bom, então dá pra confiar. Eles estão com uma coisa muito legal, na maioria dos passeios, que é o retorno do dinheiro em caso de cancelamento. Isso é sensacional, gente. Ninguém faz. A gente sempre que reservava passeio, tinha meio que uma agonia por causa disso. Porque nunca teve cancelamento gratuito. E eles estão tão grandes, eles estão indo tão bem, que eles fizeram isso agora, então é uma coisa bacana. Chegou perto, quer cancelar, deu ruim em alguma coisa da viagem, você consegue ter o seu dinheiro de volta. Diferente dos outros lugares que geralmente não tem essa questão do reembolso. E aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link desse site, gente, eu vou deixar também os hotéis que a gente ficou. Tem um hotel baratíssimo, sensacional, lá no centro de Cusco. Tem um outro mais bacana. O mapa com a melhor religião. O chip que a gente usou. O seguro viagem por metade do preço dos lugares que você vai ver convencionais, agências de viagem. A conta digital pra você economizar muito no câmbio dos soles lá, que a moeda deles dá pra economizar muito. Aqui embaixo a gente usa esse link na descrição, que ele tá atualizado, é uma página que a gente atualiza toda hora, com os links já descontos inclusos, os melhores sites, os lugares que a gente usa pra montar todas as nossas viagens sempre com o melhor preço possível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma olhada que tem vários outros vídeos do Peru, Lima e Cusco pra você assistir. Muito obrigado e uma boa viagem.